O maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde em relação ao abuso sexual contra crianças e adolescentes ocorreu no ano de 2018, quando 32 mil casos foram notificados, o que representou três casos por hora. Os números foram duas vezes maiores do que o registrado em 2011, ano em que os agentes de saúde passaram até a obrigação de computar os atendimentos. Infelizmente, os casos crescem ano a ano. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes ocorre anualmente no dia 18 de maio e foi criado há 20 anos. Em 2020, a data chama a atenção para a perspectiva de crescimento dos casos que acontecem dentro de casa, durante as medidas de contenção à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, é nesse período de medidas de contenção de surto de doenças que crescem as taxas de abuso e exploração sexual. Todo dia é dia de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, assim também como as demais violações de direito. Contudo, no dia 18 de maio é uma data bem emblemática e nos faz lembrar que milhares de crianças ainda estão vivenciando esse tipo de situação no Brasil. Só para ter ideia, a cada três minutos nós temos uma criança abusada sexualmente. E é uma violência silenciosa, porque geralmente ela ocorre dentro do seio familiar. Então, o nosso papel enquanto sociedade e o objetivo das campanhas que são realizadas é justamente conscientizar a nossa população e, claro, fazer com que ela denuncie para que não haja mais situações como essa no meio da nossa sociedade paropebense e que nós possamos proteger as nossas crianças e adolescentes dessa violação de direito. Alguns dos principais tipos de violência contra crianças e adolescentes são pornografia infanto-juvenil, trocas sexuais, exploração sexual autônoma, exploração sexual agenciada, turismo sexual e o tráfico para exploração sexual. É de fundamental importância se alientar que a família fique atenta com alguns sinais que podem ser determinados através de comportamentos como Nós temos o CONDICAP, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, de Parauapebas e ele é encarregado justamente por fiscalizar a atuação dos órgãos que fazem atendimento direto, as crianças que são vítimas de violência sexual e entre outras violações também, assim também como propor novas políticas de enfrentamento à violência. E entre essas medidas nós temos a realização de campanhas pelo próprio Conselho ou quer seja financiamento dessas campanhas para que justamente incentive a comunidade a conhecer melhor os conselheiros tutelares, o Conselho Tutelar, que é o órgão ali principal dessa rede de proteção, assim também como incentivar a denunciar esses casos de abuso sexual. A campanha deste ano, por conta da pandemia, está sendo realizada nas plataformas digitais. Em Parauapebas, a rede de atendimento para os casos de violência é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e outras entidades que oferecem atendimento especializado às famílias. Então, faça bonito, proteja as crianças e adolescentes, denuncie por meio do Disque 100 ou entre em contato pelo telefone 3346-3235 e também através do e-mail creasparauapebas.com As crianças que são abusadas sexualmente sofrem traumas irreversíveis. É claro que quando você denuncia, são dois ou três procedimentos, pelo menos, que a gente toma. O primeiro deles é cuidar da criança, da vítima. E agora tem psicólogo dentro da delegacia de polícia aqui de Parauapebas e também tem o CREAS, que trata com a criança da melhor maneira possível, diminuindo aqueles traumas ali, tentando minorar esses traumas. E a própria delegacia de polícia, que vai tratar com o vitimador. No entanto, a gente sabe que uma criança que foi abusada sexualmente, nunca mais ela volta a ser a mesma. Esses traumas ela vai carregar para o resto da vida e por isso precisa de todo o acompanhamento.